Vocês falaram uma coisa, as pessoas dizem que não vai falar com o Dorival da saída do Flamengo. Você pode ter certeza, porque... Então, eu queria aproveitar isso que o Muricy falou. O Muricy disse não à seleção duas vezes, pela palavra, pelo compromisso dele com São Paulo. Nós conversamos logo depois, porque você se lembra que eu te procurei e trocamos algumas palavras. Eu achei um absurdo o que o Flamengo fez. Aliás, gravei agora, com a chegada do Tite, finalmente, desde a saída do Dorival, a direção do Flamengo volta a acertar. Acredito que o Tite vai fazer um belo trabalho no Flamengo. Mas tinha palavra. Como é que... Cara, é uma coisa tão absurda que um campeão da Copa do Brasil, que um campeão da Libertadores, que o cara que pegou o time lá no fundo do poço e trouxe o time aqui pra cima de novo. Tô falando do Flamengo, trabalho fantástico que ele fez no Flamengo, o Muricy. Como é que o cara fica sabendo pela imprensa, por alguém, por uma coisa, que não vão renovar o meu contrato, você saiu chateado, não saiu? Chateado, sim, meu bom. É natural. Magoado? Magoado, não. Não? Não. Nesse sentido, não. Bastante chateado, é um fato. Não chegou a esse ponto. Eu nunca encarei dessa forma. Sou muito sincero. Não mesmo. Mas como é que você entendeu? Sabe por que eu digo isso? Porque o Flamengo nunca explicou. É. O Flamengo nunca explicou. O diretor do Flamengo, dando uma entrevista, falou assim, não, ele não podia continuar. Aí o Eric, o espertíssimo, por quê? Ah, não posso falar. É, a mim também não foi assim, e também não me preocupei em querer saber detalhes a respeito de saída, tudo isso. Eu acho que cada um toma a decisão que queira tomar. E eu tinha um contrato até dia 31 de 12 de 2022, então não tinha uma obrigatoriedade de uma renovação. Claro. Mas tinha uma coisa falada. Ainda que se falava lá dentro, tanto é que o meu representante e a minha advogada, um saindo de São Paulo e a outra de Florianópolis, foram para o Rio a pedido da diretoria do Flamengo. Então, é apenas isso que aconteceu. Mágoa? Não. Não. Em sentido nenhum. Chateação? Sim. Eu teria saído muito mágoado. Principalmente por quê, Galvão? Por quê? E aí eu me volto também... Aí você é um cavaleiro. Você é um jefeiro. Não, não. Eu me volto também a toda a imprensa. Algumas pessoas que falavam que com aquele time qualquer um conquistaria uma competição. também ficou provado que não é assim, né? De repente, depois de um mês, essas mesmas pessoas diziam que o Flamengo precisava de contratações. Eu falei, mas como? Se comigo, o time qualquer um faria aquele trabalho. É. Qualquer um alcançaria aqueles resultados. Por que o português não fez? Por que o argentino não faz? E, de repente, um mês depois, o mesmo time, campeão da América, campeão da Copa do Brasil, que chegou na quinta, quarta, quinta colocação do Campeonato Brasileiro, porque teve que abrir mão dessa competição, senão poderíamos nos aproximar um pouco mais. Estavam precisando de contratações, então as mesmas pessoas que falavam algumas coisas mudaram por completo um mês depois. Isso daí me chateou bastante. Claro. Porque isso daí é uma desvalorização do profissional, não é do profissional, do Dorival. Dizer... Ah, o Dorival foi campeão com o Flamengo porque qualquer um seria. Exatamente. A história veio comprovar que não era bem assim, né? É uma desvalorização do profissional dentro do país. E isso aí incomoda bastante. Mas tem um lado que eu sei que te deixou feliz, que teria me deixado muito feliz, e acho que o Muricy vai concordar. O carinho dos jogadores do Flamengo com você. Ah, isso aí não tem preço. O movimento que eles fizeram para que você não saísse, para que não viesse mais um português, depois para que não viesse esse argentino que só fez perder na vida... Eu acho assim... O cara tem 35 anos de carreira no Muricy, eu dou os títulos só no Chile. E de onde ele sai, tu sai brigado para levar dinheiro. Valvão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu fiquei agora no Rio de Janeiro com o Dorival, no hotel, e a gente resolveu dar uma caminhada pela manhã, na praia e aquela coisa. Meu, é impressionante o que a torcida do Flamengo gosta dele. Meu, a barra todinha. Ela só monta oito quilômetros. Meu, a barra todinha. Os caras tocando buzina. Parando no quiosco. É verdade. É uma coisa impressionante. A torcida do Flamengo gritou o nome dele no jogo. A torcida gosta dele. Ele com São Paulo. Pelo trabalho dele, pela pessoa que ele é também, que ele é uma pessoa diferenciada, como você falou, um cara educado, diferente de mim, todas aquelas coisas. Mas é muito diferente. Ele era muito... Mas isso que você está falando... Cara, eu dava tudo. Você não vai contar. É porque eu acho ele muito inteligente. Acho que vai acabar sendo um grande técnico de futebol, o Felipe Luiz. A hora que ele te abraçou e ficou falando no teu ouvido aqui, que ele ficou uns 5 minutos falando no teu ouvido, e você ficou uns 5 minutos falando no ouvido dele, eu pagava uma grana para saber o que vocês estavam conversando ali. Você sabe que o Felipe começou com a gente, né? No Figueirense. Ah, é? Você... Eu nem lembro. Vocês se cruzaram a primeira vez no Figueirense, em 2003, né? Trabalhavam junto. Mas o que era? Você era técnico? Eu era técnico, ele era auxiliar. E o Felipe, ele era um menino começando. Estava começando. 17 anos, não é, Eduardo? Ele tinha... 16 para 17. Muito cedo. Foi muito cedo para lá. Então, eu tenho uma amizade com o Felipe. Fui para a Europa, ele nos indicou várias situações para que fôssemos... Claro. Inclusive, no próprio Atlético, fomos muito bem recebidos. Eu, Mancini, Júlio Sérgio. Então, assim, é uma amizade que já vem de algum tempo. E voltamos a ter um encontro. Mas aquela fila... Parecia que era aquele negócio que as pessoas faziam fila para fazer uma reverência para o rei. O São Paulo ganhou e os jogadores do Flamengo fizeram fila para vir um a um te abraçar e te beijar. Mas você vê que ele é tão diferente que, claro, vibrar com o nosso jogador de beleza, mas ele foi lá abraçar os jogadores do Flamengo. Ele foi em direção aos caras? Ele foi o cara que foi consolar o jogador do Flamengo na derrota, porque o maluco do argentino já tinha chutado uma grade, três baldes e já estava enfiado no vestiário. Eu acho que isso daí é obrigação. Nós somos, antes de tudo, desportistas. Se você puxar as imagens da final da Copa do Brasil do ano passado, depois de cumprimentar todos os jogadores do Flamengo, eu fui cumprimentar os jogadores do Corinthians. Depois fui cumprimentar os jogadores do Atlético. Em outros momentos também fui cumprimentado também. Então, assim, Galvão, eu acho que é uma disputa e nós somos amigos. E aquele beijo do Gabigol na sua coletiva? Também. E você ficou sem jeito. Sim, porque eu não esperava. Nós estamos ali. Nós estamos ao vivo. Você estava ao vivo. Eu estou ouvindo uma voz e não sei de onde está vindo. E ele ficou esperando você olhar para ele e mandar um beijo. Exatamente, porque eu não localizava quem estava falando. Ele estava falando atrás. Aquilo era um carinho dele para você e era uma resposta para o técnico dele, para o maluco do argentino também. Está certo, policia? Ah, está certo. Ele deu um toquezinho também ali. Não foi por aí que foi o Gabigol? Com certeza.